Estamos de volta e acho que já deu tempo de você acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Sesc Mato Grosso, né? Ainda não? Então não perca mais tempo e acesse o endereço que está aí na tela e venha viver com Sesc Experiências que fazem bem. E por falar nisso, sabe o que faz muito bem? Ouvir música. E mais que isso, fazer música. Você sabia que tem um instrumento musical no seu corpo? Isso mesmo, o professor Sérgio vai nos ensinar como tudo pode virar música. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sérgio, sou professor de música do Sesc Escola Cuiabá. E na oficina de hoje, nós vamos trabalhar sobre composição musical em rap, utilizando músicas gratuitas, músicas sem direito autoral e também algumas poesias e poemas já existentes na internet. Para isso, nós estaremos utilizando um computador conectado à internet. Primeiro passo, você vai no YouTube. Então, você digita lá no seu navegador, YouTube. Depois, lá na parte de pesquisa, você vai digitar rap. Você pode digitar tanto no copyright, quer dizer, sem direito autoral, como também soundtrack, que é uma batida sem voz. Em 90% dos casos, os produtores desse tipo de material disponibilizam de forma gratuita. Então, no meu caso, eu escolherei rap soundtrack. Após carregar, você escolherá uma dessas batidas que tiver escrito free ou freestyle ou no copyright. Quer dizer que você pode utilizar sem ter problema com direito autoral, até quando você for, por exemplo, gravar um vídeo e subir para o seu YouTube no seu canal. Então, após escolhida, agora vamos para a segunda parte, que é você pode escolher um poema, uma poesia, um conto, algum artigo sobre algo que você queira falar no seu rap. E lembrando de um fato importante, o rap, diferente de outros estilos de música, a parte cantada dele vem bastante da parte falada. Por isso que nós costumamos utilizar muitos textos. E, através desses textos, nós colocamos dentro de uma batida do rap. E, na maioria das vezes, essas batidas do rap costumam ser, digamos que repetitivas. Ela tem uma frase musical, certos acordes que vão se repetindo. E, com isso, os rappers vão cantando seus textos, as suas frases, em cima dessa batida. Então, eu vou aqui no Google, no meu navegador, e vou escrever, no meu caso, poema. Vou lá em imagens. Eu posso tanto pesquisar em sites, mas, no caso de hoje, eu vou estar indo nas imagens, porque nela já tem alguns poemas pré-selecionados. E, aí, eu vou escolher um poema, posso lê-lo, e, depois, vou testar ele cantando em cima do rap. Para hoje, eu vou escolher este poema aqui, de Bruno Inácio. Eu vou ler para vocês primeiro, como se fosse um poema, e, depois, eu já vou tentar colocar na batida do rap. Então, deixa eu ler para vocês. O poema termina desse jeito, no meio do trajeto, entre o meu peito e ter você por perto, de Bruno Inácio. Então, este vai ser o poema que nós vamos utilizar. Agora, vem alguns macetes e algumas dicas e técnicas. Quando você for tocar a música, a música que você escolher, ela vai ter uma batida. Ela vai ter um ritmo já pré-definido. E, dentro disso, você tem que achar a sua métrica na leitura ou no canto do seu rap, do seu poema. Então, primeiro, eu vou colocar a batida tocando. Enquanto a batida toca, eu vou sentindo a música. Então, neste momento, eu estou ouvindo a música para poder entender essa batida dela e saber qual é a velocidade, qual é o andamento que eu vou cantar. Neste caso, a música está marcando quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E repete. Então, a cada oito, ela repete. Beleza. Entendi a parte rítmica da música. Vou pausar aqui. E agora, eu vou tentar colocar o poema dentro dessa música. Vou transformar o poema em rap. É permitido cantar melodias no rap? Sim. Só que, na maioria das vezes, quando você ouve um rap, você percebe que eles cantam no refrão. Cantar melodias seria cantar com as notas. Ouvi o dó, o ré, o mi, fá, se combinando para fazer essas melodias. No caso do rap, o que prevalece é o texto. É o ritmo. Você canta muitas vezes sem se preocupar com a parte melódica, mas sim com a parte rítmica. A parte rítmica que vai ditar o estilo da sua composição. E você não precisa ficar preso ao texto. Você tem a liberdade de alterar algumas palavras, sim. Porque, às vezes, tem muito texto para uma música que não precisa ter tanto texto. E acaba ficando um pouquinho fora do ritmo. Então, para não ficar fora do ritmo, se você sentir que é à vontade, né? Você pode ir lá e, não, vou alterar aqui uma palavra. Então, vou cortar aqui uma palavra para combinar. Então, eu vou soltar a música aqui de novo. E aí, eu vou cantar o rap em cima. Antes disso, eu vou contar até quatro. Para vocês saberem certinho onde eu vou começar. Então, vamos lá. Vou colocar a música aqui do início. Soltei. Ela tem uma introduçãozinha, essa que eu escolhi, tá? Mas, quando for o momento, eu vou estar falando. Um, dois, três. O poema é pretexto para a despedida? É protesto? Bem na avenida. O poema faz greve, se reinventa, me descreve, te experimenta. O poema traz confusão em notícias, em meio à solidão. O poema termina desse jeito, no meio do trajeto entre o meu peito e ter você por perto. Isso. Então, como vocês puderam ver, eu peguei um poema e cantei em cima de um rap. Transformando o poema em rap, falando sobre poema. Sobre o que é o poema. E, como vocês puderam perceber no texto, eu tive a liberdade de alterar algumas palavras. Porque, na hora que eu fui cantar, eu estava testando e eu peguei e falei, nossa, não vai dar para cantar toda essa frase, então eu vou ter que cortar. Eu posso fazer uma pausa? Posso. Eu posso cantar uma parte, igual eu fiz aqui. O poema é pretexto? Para a despedida é protesto? Bem na avenida. Eu posso fazer essas pausas, sim, para dar certinho no ritmo. E acaba sendo intencional na minha composição. E depois eu segui. O poema faz greve, se reinventa, me descreve, te experimenta. E aí eu deixei a música seguir sozinho, sem minha fala. E depois eu voltei e fui criando a minha composição. Agora eu vou fazer mais uma, só que utilizando outro poema. Outro poema. Então, eu escolhi agora um outro poema, ele é um pouquinho maior, certo? E aí, vocês vão perceber que eu vou brincar mais ainda com a questão das falas, tá bom? Eu escolhi dos versos. Aqui não tem quem criou ele, mas está escrito. Abstração em versos por Janis Lana. É o poema. Dos versos. Vou ler primeiro para vocês poderem saber ele na forma de leitura. Escrevo em silêncio, escondo minhas folhas, faço poemas do meu tormento e nele minha voz ecoa. Sinto angústia nas palavras, mas elas me dão libertação. Me encontro em minha alma, onde ainda há resquício de emoção. Escrevendo-me liberto, não é poema nem filosofia. Numa redoma de desafetos, faço menção à agonia. No entanto, nada me entristece. Me excita a trabalhar meus medos. O similar me enlouquece. Me encontrei do lado avesso. Então, este é o poema. Leio em formato de poema, né? E agora, então, eu vou transformar isso em rap. Vou usar a mesma batida. Vou colocar do início. Vou contar até quatro. E vou improvisar em cima. Pode ser que eu altere algum texto. Que eu faça pausas. Que eu mude. Porque agora é o processo de composição. E nesse processo de composição, é permitido você sim alterar, mexer. E isso vale até como dica. Se você escrever um texto muito longo, você pode depois, na hora de transformar ele em música, adaptar frases, cortar trechos, diminuir palavras ou acrescentar palavras. Esse, na verdade, é um processo composicional. Se você quer compor uma música, um dos jeitos de fazer é, comece pelo texto. Escreva um texto. Escreva sobre você, sobre uma história. Seja algo realista ou seja algo fictício. Escreva. Depois, você pode pesquisar no YouTube algumas músicas, no caso nosso aqui do rap. E aí sim, testando, cantando, falando e ir numa segunda folha, escrevendo a sua música. Então, vou fazer isso aqui com este rap, então. Vou transformá-lo, neste poema, na verdade, vou transformá-lo em rap. Voltei a música do início, vou para o poema. Vou contar até quatro. Um, dois, três. No entanto, nada me entristece. Me excita a trabalhar meus medos, o similar me enlouquece. Então, como vocês puderam perceber, eu cortei algumas frases, diminuí ritmo, aumentei daqui, diminuí dali. Porque a música pediu isso e meu processo composicional também. Então, este é uma forma de compor música, utilizando, digamos que, essa técnica composicional. Pode escrever o teu texto, pesquise músicas e sons free, que sejam sem direito autoral, caso você não consiga criar. Porém, hoje em dia, há aplicativos que façam esses tipos de batidas. Mas isso aqui vai ficar para uma próxima aula. Agradeço a todos, bom estudo e muito obrigado. Olá, pessoal! Bom dia, pera. Bom dia, boa tarde. Ou talvez bom dia. Você sabia que existem duas formas de dizer boa noite em inglês? Vamos aprender as diferenças dos cumprimentos? Alguns, alguns, eu garanto que você já deve ter ouvido em algum lugar e conhece. O primeiro é bom dia. Como eu posso dizer bom dia em inglês? Good morning. Note que a palavra termina com ing. Só que esse g, ele é mudo no final. Então, good morning. Quando é a tarde? Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Agora, o boa noite, que é o x da questão. Há duas formas diferentes de dizer boa noite para alguém em inglês. A primeira é good evening. Good evening. E a outra é o good night. Good night é super conhecido. Você já deve ter visto em várias séries, programas televisivos. E tem até algumas pessoas que gostam de mandar aquelas imagens por WhatsApp ou outros meios falando good night. Só que o que pouca gente sabe é que o good night, você só diz quando você vai despedir de alguém. Então, vamos supor, você foi convidado para um dinner, para um jantar. E aí, ao chegar e cumprimentar os seus colegas, você diz good night. Opa, tá errado. Por que o good night só é usado no sentido de boa noite despedida? Se você chegar em um local e dizer good night, é como se você estivesse despedindo de alguém, dizendo um tchau de boa noite. Não vai ficar estranho? A forma correta de você cumprimentar alguém no sentido de boa noite é o good evening. Good evening. Então, você chegou no local, outro exemplo. Você vai fazer um curso à noite, são oito horas da noite, você vai cumprimentar os seus colegas e professores. Aí, você vem todo feliz e fala good night. Não, tá errado. A forma correta, como que é que nós acabamos de aprender? Good evening. Good evening. Good evening, guys. Agora, já terminou a aula, você está cansado, doido para chegar em casa e ter aquele momento do take a shower, tomar o banho. Você vai dizer o boa noite despedida. Qual é? É o good evening ou é o good night? Para quem respondeu good night, parabéns. Vamos agora para uma outra situação. Terminou o trabalho, você chegou em casa, vai cumprimentar os seus familiares. Já são, vamos supor aí, nove horas da noite. Você chegou em casa. Qual que é a forma correta? Good evening ou good night? Good evening. Muito bem. Agora, você já fez todas as suas tarefas da noite e vai dormir. Então, você vai dizer aquele boa noite despedida. Como é ele mesmo? Good night. Parabéns, pessoal. Agora, ninguém mais cumprimentando alguém dizendo good night se você está chegando no local e quer cumprimentar essa pessoa. Utilizamos o good night apenas para despedidas. Ok? Você sabia que a água é capaz de converter imagens? Explica direito essa história para a gente, Adriana. Fique agora com o Além do ABC. Olá, me chamo Adriana Megumi e sou professora do Laboratório de Ciências do Sesc Escola. Hoje, nós iremos fazer o experimento A Água que Inverte as Imagens. Para esse experimento, você irá precisar dos seguintes materiais. Um copo com água, uma caneta e um papel com algumas setas desenhadas. Observe que quando eu coloco o papel atrás do copo com água, as setas ficam invertidas. Vamos ver novamente? Olhem só. As setas ficando invertidas. Por que isso acontece? Porque quando eu coloco água no copo, ele se transforma em uma lente cilíndrica. E ao passar a luz por essa lente cilíndrica, ela faz com que as imagens fiquem invertidas. Esse foi o nosso experimento A Água que Inverte as Imagens. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais. Tchau! O programa de hoje foi intenso, não é mesmo? Hoje por aqui falamos sobre Matrix, Alice no País das Maravilhas e Filosofia, composição musical e como a água é capaz de mudar o sentido dos objetos. E sabe onde você pode encontrar mais conteúdos como esse? No canal do YouTube do Sesc Mato Grosso. Acesse o link que está aparecendo aí na tela. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, estamos no ar. E sabe quem vem chegando aí também? A Fli Sesc, festa literária do Sesc. E eu já começo o MT Sesc TV de hoje te dando um spoiler da programação que começa amanhã. Se liga! A abertura da Fli Sesc é às 19h no Teatro do Sesc Arsenal. E para começar, preparamos uma performance que evoca o poder da palavra de Manuel de Barros, com Maurício Ricardo. Logo em seguida, tem o lançamento da revista Leia. E às 20h, um super debate intitulado Memórias Escritas e Ilustradas, que reúne nomes muito importantes da literatura matogrossense. Se liga! E tem muito mais vindo por aí. Você pode conferir a programação completa nas nossas redes sociais. E agora, vamos à programação de hoje? Você sabe o que Alice no País das Maravilhas, Matrix e responsabilidade de escolha, tem a ver com filosofia? Parece meio confuso, né? Mas o Július te explica tudinho agora no Além do ABC. E aí, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade de escolha, só que em uma perspectiva filosófica? Bom, pessoal, a gente fala sim, a gente fala responsabilidade de escolha, a gente fica já meio pensando, poxa, vai falar sobre um tema muito sério, né? Sim, só que aí é que tá. Só para vocês terem uma ideia. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos eu creio que sim, e também, talvez até ter assistido aquele filme que ficou muito famoso lá em 1999, chamado Matrix, né? Bom, esse filme Matrix, ele é um poço sem fundo, né? De filosofia e um monte de filosofia que tem ali, então eu poderia falar muito tempo só sobre ele. Mas, bom, como vocês viram no início, eu comecei a falar sobre responsabilidade. O que é que responsabilidade tem a ver com Matrix? Para a gente entender um pouco, e até pegando um pouquinho, surfando um pouco na onda, não sei se vocês chegaram a ver o novo trailer de Matrix, o filme que vai sair aí no final do ano, tem sempre um coelho que aparece ali em Matrix. No Matrix 1 tinha a imagem de um coelho que aparecia tatuado numa moça durante o filme. No trailer desse novo Matrix também tem um trecho em que uma moça aparece que tem um coelho ali tatuado, né? Esse coelho, ele faz uma referência direta à Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice vai perseguir o coelho, entrar na toca do coelho e ver a realidade, né? A realidade que espera ela. Bom, tá, mas o que isso tem a ver com responsabilidade? Quando a gente fala de responsabilidade de escolha, a gente remete um pouquinho ali, a gente, vamos falar um pouquinho de um filósofo aqui chamado Schopenhauer, né? Schopenhauer, ele fala bastante sobre responsabilidade de escolha, e nesse filme, né, que faz referência à Alice no País das Maravilhas, tem um trecho que tem um gato chamado Gato Cherchire, né? Em que ele olha para a Alice no momento em que ela está completamente perdida e ela chega, né, para o gato Cherchire e faz uma pergunta. Quando ela tem vários caminhos, o gato está ali e ela pergunta Gato, bom, eu, para onde eu vou? Tem muitos caminhos, então para onde eu vou? O gato, então, olha para a Alice e fala Bom, para onde você quer ir? E ela diz Eu não sei. Então, o gato olha para a Alice com aquele belo sorriso que ele dá e ele diz Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Bom, quando a gente fala de responsabilidade de escolha, agora pegando a ideia de Schopenhauer, é mais ou menos o seguinte Agora, nesse exato momento em que você está me assistindo, você está aqui para uma escolha. Você decidiu assistir esse vídeo. Você decidiu continuar assistindo esse vídeo. Você chegou até aqui. Você também pode ter a escolha de, nesse exato momento, fechar o vídeo e fazer qualquer outra coisa de casa, alguma coisa da escola, alguma coisa que você está estudando, alguma coisa do trabalho. É uma escolha. Do ponto em que você está agora, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, para frente, o que existe é um infinito de possibilidades. Do ponto em que você está agora, para trás, o que você vê é uma linha reta. É um caminho reto. Você vê ali a sua história. E quando você vê a sua história, então, Schopenhauer diz para você que você não é o que você deseja, você não é o que você quer ser. Você é a linha que se passou. Isso define quem você é. Porque se você diz que você é algo que você quer ser, bom, as possibilidades são infinitas. E as possibilidades sendo infinitas, a qualquer momento pode haver um desvio. Então, você não pode dizer, pelo menos na perspectiva de Schopenhauer, que você é alguma coisa que você gostaria de ser. E sim, apenas o que você é. As suas escolhas. As suas atitudes. E aí, mas tá, mas beleza. Então, mas o que exatamente Schopenhauer quer dizer com isso? Bom, vamos supor que você decida, nesse exato momento, agora, fechar o vídeo e fazer qualquer outra coisa. Se você decidiu fechar o vídeo e fazer qualquer outra coisa, você é essa escolha e você assumiu a responsabilidade. de eliminar um infinito, gigantesco de possibilidades para, sei lá, lavar a louça. Você, naquele momento, é a pessoa que lava a louça. Você não é a pessoa que assiste um vídeo que fala de filosofia. Então, levando isso em consideração, Schopenhauer olha para você e diz, assuma as responsabilidades pelas suas escolhas. E quando ele diz isso, ele diz isso colocando um peso até um pouco grande em nossas costas. Afinal de contas, para Schopenhauer, toda decisão que você toma é uma linha apenas em toda uma infinidade de possibilidades. Então, para Schopenhauer, tudo o que você vai fazer, tudo o que você pensa em fazer, tudo o que você deseja fazer, você tem que fazer com bastante cautela, com bastante cuidado, pensando muito bem no que você vai fazer. Afinal de contas, é muita responsabilidade você deixar de lado toda uma vida e toda uma possibilidade de definição do que você é pela sua escolha. E agora, voltando um pouquinho lá para Matrix, e voltando também um pouquinho ali em Alice no País das Maravilhas, quando então Alice decide tomar um por um dos caminhos, ela decide entrar por esses caminhos, entra em um momento em que ela fica muito triste porque ela se sente perdida. Ela se sente perdida e ela começa a chorar, e ela começa a ficar muito mal, com aquela situação em que ela não sabe o que fazer. E quando a obra da Alice no País das Maravilhas apresenta essa situação para a gente, ele está apresentando nada mais para a gente um possível momento da nossa vida em que a gente esteja um pouco confuso, não apenas sobre as nossas escolhas, mas sobre quem a gente é. Porque para Schopenhauer, quando você decide fazer alguma coisa, quando você tem as suas escolhas, você também está informando quem você é naquele momento. E se você não sabe o que fazer, se você está completamente perdido, Schopenhauer, ele dá um certo alívio para a gente, porque ele diz, bom, se você está completamente perdido, significa que você está na busca incessante por quem você é. Porque quando você está procurando alguma coisa referente às suas escolhas, você não está apenas tomando uma escolha, você também está decidindo o que vai caracterizar o seu eu, vai caracterizar quem é você. Pensa no seu nome. É isso que você vai caracterizar. Quem é Joaquina? Quem é Maria? Quem é Fernando? Enfim. É assim então que para Schopenhauer a gente começa a definir os nossos passos e as nossas escolhas e quem a gente é. Voltando um pouco mais ali em Matrix, a gente lembra que Neo em um determinado momento, Neo, o protagonista do filme, quando ele é apresentado a nova realidade, quando ele entra na toca do coelho, ele é apresentado a nova realidade, ele fica chocado, perdido, ele fica muito mal. E Morpheus, que coincidentemente, na mitologia é o deus dos sonhos, ele olha para o Neo e pede desculpas. E Neo, é claro, ele pergunta, mas por que você está me pedindo desculpas? Bom, eu libertei a sua mente. Eu libertei a sua mente e nem todas as mentes estão preparadas para conhecer a verdade. E qual é a grande verdade, pelo menos nessas questões que estamos discutindo hoje? A grande verdade é ser apresentado ao seu verdadeiro eu. Quando você é apresentado ao seu verdadeiro eu, muitas pessoas ao seu lado podem se chocar. Até mesmo você pode estar chocado. mas para viver uma vida plena a gente descobre tanto em Alice no País das Maravilhas quanto em Matrix que quando você descobre quem você verdadeiramente é, você liberta o seu verdadeiro potencial para que aí você possa dominar o mundo das maravilhas ou também dominar a Matrix. E assim, conhecer quem você é. Bom pessoal, então é isso. E para encerrar, tenho uma perguntinha para você. Você já parou para pensar se você está na Matrix ou você está na realidade? E você, já foi apresentado ao seu verdadeiro eu? Quem sabe quando isso acontecer você consiga dominar o mundo das maravilhas ou dominar a Matrix? Como propôs o professor Július. Não é mesmo? Agora vamos para uma pausa para refletir um pouco sobre todas essas questões e já já voltamos. tchau. Tchau. Tchau.